Piano Lindo o vani Lua na magoa Oxa Como então? Não se brinca com o dono É estilo guimane tipo uma picosia Sabe o que? E na maia uria De novo Assina o recus keinem Ano Naz Ur W documenting Ur Tempo Daje Vai Isso Agora O monte de vocês ac collabam, eu veni ao meu coração O monte de você acerva, eu veni ao meu coração O monte de você ac귀ado, eu veni ao meu coração O monte de você acusa O monte de você ac Claus O monte de vocês ac virtuOL O monte de você ac dona O que você quer que eu fale, 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 eu fale A CIDADE NO BRASIL Mwakemone konta pwajiruni banania Hababiki, Amusitu Margarida, DJ Lili, DJ Shawari Avaya nilvayo, itini ahononai, kontari kuswali Akwiri Mwakemone konta pwajiruni banan Mwakemone maentagote